No dia seguinte, eles levam vocês até o topo da cabeça da Zaratan. A partir desse momento, vocês seguem sozinhos como convidados de honra. Como nós não temos nada a dizer para a Zaratan, nós vamos ficar aqui. Sejam muito respeitosos, ela é a grande mãe que provém de tudo o que a gente precisa, né? Ok, muito obrigada. Muito obrigada e desde já é uma grande honra. Você acha que a gente pode falar com ela? Sim, abraçar ela. É só deitar no chão, Valter. É verdade. Abraçar de Barça Neto assim. Olá, grande Zaratan, mãe de toda essa ilha, não sei se é uma mulher, é mãe de toda essa ilha. Passa um tempo assim, aí vocês escutam na cabeça de vocês, um barulho assim. Sentem-se. Sentei. Bonitinho. Cruzei as perninhas aqui. Aí a cabeça levanta assim. Aquela cachoeira descendo assim. Imensa cabeça assim. Aí ela vira o pescocinho assim. Ai, eu quero abraçar. Um olho vendo vocês, o outro olho do outro lado assim. O que traz vocês aqui? Primeiramente, é uma grande honra estar na sua presença e saber que são tantas poucas pessoas de fora que podem vir aqui. Mas, indo direto ao assunto, recebi uma notícia que talvez uma relíquia que eu busco muito esteja alojada na sua cabeça. Eu gostaria de saber se realmente tem algo assim. É uma flecha. Uma flecha do anão Faradik, um dos grandes amigos do herói. Passa, tipo, dez segundos. Lembro de algo assim, mas não estaria na minha cabeça física. Como assim? Seria nessa que fala com a gente? Meditem. E talvez encontraram. Aí ela vai achar o bichãozinho. Meditar. Tá bom. Você sabe fazer isso? Não. Senta aqui. Você guarda o corpo do Hados. E... Para fazer o quê? Eu vou dizer duas opções. Eu pensei em uma opção, mas vai lá. Pode falar sua opção. Não, fala sua opção. Minha opção seria... É porque assim, é meio indisponível, sabe? Mas a única pessoa que poderia me ajudar numa situação dessas, que não se importaria, talvez tivesse essas habilidades, seria um necromante. Aí, não sei, né? Pô, e aí, ó... Pô, então... Acho que você não vai ligar muito, não, mas... Matei um cara que dá uma bolota. Aí, pô, de repente, você pode fazer um feitiço aí pra... Pois é. Eu vou te falar uma apanhada de como é que estão as coisas, tá? Imagina que você vai se refugiar durante um tempo, Leilou, porque até mesmo o Hados vai sumir e o pessoal vai levantar uma orelhinha. Isso pode despistar a Ordem da Lotus numa direção de que o Hados foi eliminado pelo Harsok, e não por você. Tá? Então... Foi uma das coisas que eu pensei, mas aí, putz, isso aí já é uma traição. Se eu tô numa leve traição, aí, tipo, vai partir pra um novo nível de traição, sabe? Mas, assim, eu tô pensando agora. Beleza. O que que se decorre dessa situação toda? A Ordem da Lotus, o Cole, vem te informar uma última vez. Aí ele te passa essas dicas aqui. Ele fala, olha, a Ordem da Lotus agora entrou em alerta vermelho. E eles estão colocando muitas pessoas pra irem atrás dos órfãos. Tá? Eu quis te avisar essa última vez porque eu não posso mais ficar vazando informação pra você. O que que você quer dizer com o alerta vermelho? Quer dizer que a Ordem da Lotus tá pisando no acelerador. Eles vão... Eles vão fazer de tudo agora, nesses próximos anos, pra encontrar todos os órfãos e removê-los da equação do Harsok. Mas... se... eles vão colocar várias pessoas atrás dos... órfãos quer dizer que não vão deixar isso totalmente na mão do Hados. Que é um... Então já é um... O Hados desapareceu. A gente acha que foi um golpe de retaliação do próprio Harsok. Que sentiu que de alguma forma a gente tava começando a remover os órfãos. Então... Você fica esperto também, porque pode ser que o Harsok venha atrás de você. Uff... Isso são notícias? Arrasadoras. É... Essa é provavelmente a última vez que a gente vai conversar, Jonas, porque eu vou ficar na Lotus e você tá afastado do tempo indeterminado, até a gente terminar a situação com os órfãos. Certo. Seja qual for o plano, seja qual for o vínculo que você tem com esses órfãos, que você tem com os órfãos. A ordem da Lotus não se importa. Eles estão indo atrás de removê-los mesmo. Eu entendo. Boa sorte. Eu e o Cô vai embora. Eu vou te explicar agora o que vai acontecer. Cada decisão que você fizer, a Lotus vai colher órfãos. Tá? Se você estiver enrolando. Você sabe as posições deles, só que agora eles vão acelerar. Uhum. Então, dependendo dos seus planos aí, você pode perder dois órfãos pra tentar salvar um. O Hados sumiu com dois, dois, né? Dois órfãos. Sim. Ele sumiu com dois. Eu absorvi cinco. Sim. E são no total do treze. Eu sou o catorno. Você desceu quatro, o Mike sumiu. Ah, sim. Então seriam doze. Já foram sete. Tem mais cinco. Eu vou continuar procurando os órfãos todos e da mesma maneira eu vou tentar convencer eles a se livrar das amarras do Rarrozó porque se não conseguir eu vou absorver eles sem dó mesmo, decidido até absorver oito. Pra ter certeza de que eu tenho mais de metade. Beleza. eles são irresolutos. Eles realmente estão e agora que você está convivendo com os órfãos dentro do seu sonho você vê que os órfãos que estão na realidade eles têm a mente deles é diferente. É quase como se o Hados tivesse retirado a mente deles e colocado outra pessoa porque nenhum deles lembra de você. Todos eles são resolutos na decisão de si que o Hados sejam eles órfãos que estão cumprindo mecanismos de deuses bondosos ou mecanismos de deuses maldosos. Então eles estão tipo assim fanáticos. Você for fanático tipo mente vazia. E você acaba tendo que absorver esses últimos três. agora você tem oito órfãos na sua cicatriz. A sua cicatriz já está tomando quase que o corpo inteiro assim até a coxa não pegou ainda o restante desse braço e o restante da perna mas ela já está subindo assim no seu rosto. Sua cicatriz arcana. E aí você essa noite depois de se reunir com seus órfãos quando você acorda você recebe uma mensagem na sua mente uma voz Eu sei o que você está fazendo e você não conseguirá me impedir ainda que você absorva todos os órfãos meu plano já está em movimento. Vocês cruzam as pernas sentam fecham os olhos começam a respirar que é a orientação que todo mundo sempre dá para a meditação e vocês veem os pensamentos indo embora e o som do mar que está agora a água assim vai parando o som do mar vai parando o som de vento de repente vocês estão sem pensar nada e sem ouvir nada aí vocês abrem os olhos e tem um baldo uma hora para frente a gente tem um baldum sentado na frente dele e a Chiara a gente tem uma Chiara sentada na frente dele e um fio prateado saindo do coração até as costas do que está sentado no chão vou olhar assim para mim caralho eu estou muito bonita eu estou gordo aí vocês vão descendo dessa vez porque a cabeça está debaixo d'água e vocês não veem onde começa a água onde começa o ar aí está tudo meio esquisito ela está na verdade voando num ar espectral e aí vocês vão descendo lá na cabeça tem um templo fechado ele lembra o templo que estava na carcunda só que esse aí está todo bonitinho fechadinho com o telhado sabe não está moído de tempo que massa vamos entrando lá então vocês entram no templo e aí é tipo um grande salão nesse salão tem vários pedestais e em cada um desses pedestais tem uma coisa meio alucona tem tipo um disco de vidro com uma água rosa e azul girando dentro dele no outro lado assim tem tipo uma ampulheta tríplica vocês não sabem como funciona e tipo várias outras coisas que desafia a percepção de vocês sabe tem tipo um triângulo que dependendo do ano que vocês olham ele vira quadrada e vocês dão mais um passo ele vira bola então caraca doidão assim o negócio nada tem um sentido físico assim será que eu tenho que entrar aqui bem eu vou olhando essas coisas para ver se eu consigo achar um flash alguma coisa ou aquelas caixas que eu já tinha achado antes algo parecido assim mas sem tocar em nada você caminha até procurando por vários pedestais quase todos eles tem coisas alguns não tem coisas os que não tem coisas você vê que tem tipo uma distorção espectral aonde deveria ter algo tem tipo o formato de algo que deveria estar ali em cima do pedestal mas está meio fosco estranho assim isso e aí você chega num pedestal que tem tipo um desenhozinho de uma flecha assim mas está é distorção ah com certeza óbvio que não estava aqui ai 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 aí a clave olha para trás olha para ver assim o que que você fez velho sabe como é clave né todos os deuses estão envolvidos na grande bagunça que está vindo aí menos você né e eu sei que você já perdeu a fé das coisas que vão acontecer e aí eu queria trazer um pouco de fé para vocês olha só eles são muito talentosos eles chegaram até aqui e quebraram o seu vaso preferido ah clave o que que você quer ver ai eu veio tiro o sorriso da cara ele assim eu vim cobrar o meu favor clave você queria um maio de sorriso morto eu levei os 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 aventureiros até você e te dei o corpo daquele jovem que você queria agora está na sua parte de me retornar esse favor ah clave vocês veem ela está o tempo todo se sustentando aí ela está bem ver o que você quer eu quero que eles retornem para o plano terreno eles são importantes na guerra que está vindo aí é clave não posso ver primeiro porque nenhum dos dois são servos meus eles sequer tem um acordo comigo eu consigo no máximo enviar um um dos dois mas assim antes antes não tem como eu aponto assim para a lâmina antes da gente ter essa discussão enfim não está chato não tem como dar um jeitinho nisso aqui a clave faz um gesto assim e ai o cara tira a lâmina que dói muito e você se sente brevemente tipo assim uma coisa te puxando de volta lá para se nuir mas ela tipo congela assim e te prende e ai você está com a ferida aberta mas ela não está sangrando vê o que que a gente ganha com isso lembra que eu falei que está vindo uma grande bomba por aí hum há um certo tempo eu tive acesso a uma premonição uma premonição do Harzok e não é bem o que ele estava pensando mas de alguma forma vocês estão envolvidos mais especificamente a Ed aí assim eu achava que a clave ia conseguir meio que comprar as almas de vocês de Shilui de modo que vocês se tornariam servos dela e vocês poderiam ficar aqui ou nessa sala ou sofrendo lá de fora mas para o Luiz ela não consegue porque para que ela comprasse Shilui teria que vender as almas de vocês foi meio que uma aposta errada mas ela ainda disse que um de vocês pode ir embora eu tenho certeza que você é muito mais poderosa do que você está pensando ou sugerindo que você é dizendo que a pessoa pode levar um de nós eu sei que você consegue levar nós dois para o outro plano gostei do garoto muito simpático não tem a menor ideia de como você vai ser algo mas não é bem assim que funciona sabe o que é vai acabar tudo os deuses vão acabar os dragões da ferradura vai acabar tudo então eu resolvi pelo menos morrer em grande estilo como vocês podem ver só que o V está insistindo que tem ainda alguma forma que são as pessoas os outros deuses que são mais esperançosos do que eu acreditam também nisso mas eu sei que não V aí a minha pergunta para o V é como que eu salvo a vida do Turel você vai acabar esbarrando com o Shinoe e aí você pode bagunhar tudo na verdade pela vida de vocês dois na verdade e Turel assim por mais que claro queira te aceitar como servo agora como eu te disse Shinoe não vai abrir mão de você vocês são prisioneiros e não servem o destino entendeu então antes vocês precisam deixar de ser prisioneiros para depois tornar em céus eu posso eu posso adocicar um pouco o acordo eu mando ela de volta que tem mais chance de sobrevivência e você fica aqui comigo enquanto todo mundo morre é o melhor que eu posso fazer tomando champanhe dançando com essa ferida aberta é um pouco melhor na hora que você encosta vem tipo uma mensagem na sua cabeça e aí a flecha evapora e aí a mensagem vem uma voz de anão e ele fala se você soubesse o porquê de eu ter guardado essa flecha é porque a dor que eu senti nela foi tão grande que ela mudou a minha vida daquele ponto em diante a flecha simboliza a minha mudança o meu trauma porque sem essa dor eu não teria me tornado Faradik caralho agora de novo veio aqui um negócio nossa gente escutei Faradik aí só a minha flecha aí vocês escutam e aí vocês veem um cara mujo com umas asinhas tipo asinha de perna assim ficou só que ele é todo brilhoso como tipo o pez macho assim né aí ele pousa no ombro pra que arra assim Oi tudo bem bichinha como é que você tá quero você com esse nome aí ele sai dá uma voltinha na cabeça do balão assim o que foi tenta pegar ele assim seu malandrinho vem cá o que ele faz pra ele vamos olhar assim pra ele aí você solta ele solta ele vai saindo do tempo bom bom vamos olhar né fazer o que na hora que ele sai do tempo vocês veem aquela escadaria subindo de volta né os fios de prata de vocês conectando e aí vocês se lembram que a cabeça tá abaixo do oceano então acima do oceano assim vocês veem vocês dois olham né e vocês conseguem ver meio que translúcido um navio um navio muito grande e deste lado aqui ele tá bem sólido e é o galhão sombrio a gente sai daqui e avisar galera agora a gente sai daqui e o caramujo tá onde ele vem pousa na que hora obrigada será que a flecha não valeu a flecha lá eu não faço ideia eu não vi nenhuma flecha lá ah bem vamos vamos a gente tem que avisar eles é e provavelmente eles vão reconhecer o cenário exato que é o caro do judio eu vou chamar vocês de jujuba até mais jujuba vocês chegam perto do corpo e aí na hora que vocês encostam o corpo voltam pro mundo normal e quem tá com o jujuba acho que eu jujuba tá no teu homem jujuba você tá com a gente jujuba você é com o outro ele tá tipo assim eu perdi não tô aí jujuba lá no tripulante e aí quando vocês voltam pro plano terreno que vocês olham na direção onde estava o galhão sobrio o galhão sobrio tá lá mas ele tá espectral alô você tá aí ainda tartaruga mãe tá falando com a arrasada isso isto o que tá acontecendo com as águas aqui perto tem um navio fantasmagórico e tão aparecendo muito a senhora saberia dizer o que é é como se no mundo da meditação ele tivesse físico e aqui no mundo real ele tivesse fantasma hum sim algo a ver com o fim do mundo ah tá agora nossa o navio tá sumindo tá o galhão sobrio vamos eu acho que tem a jujuba apontou o galhão sobrio por algum motivo eu acho que a gente tem que ir atrás dele agora tá bom vamos seguir o conselho de uma criatura esquisita caralujo com raças não parece já seguiu coisas pioras exato não me parece um plano falho vamos nessa consuma o cavalo da mão pra Kiara vem comigo caraca cavalo pato por pato aí descendo drift vocês velho vão descendo cabuloso o seu cavalo é é porque ele é meio mágico né é meio mágico então ele você viu que o bicho ele é mais inteligente que consegue ir descendo mas é um terreno extremamente acidentado então você vê que em alguns momentos ele quase torceu o pé e se eu for pela água pela lateral da droga waterwalk nele e nós três vivendo pela água eu sou muito legal obrigado detalhe tem que usar até a final de sessão tá ah tá beleza a gente andando assim você tem certeza que você não veio pra casa lá que hora que é isso que hora não pode ser que hora e aí vocês sobem a prancha do santo da lua a tripulação tipo assim o que que tá acontecendo o que 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 vocês vieram nas pressas o que é o sombrinho tá ali vamos aqui ele tá ali ó aí o sisó já não tem mais nada eu vou olhar assim Jujuba você sabe pra onde ela sai do seu ombro assim e toma um balu e aí vai pra lá Jujuba você se conecta com a Jujuba e aí você tipo assim usando ela como uma âncora pro outro plano que vocês estavam você tipo sente a sua consciência dividindo assim uma parte no plano astral e outra parte aqui e aí você tipo assim consegue ver o galeão com um olho com o outro não e aí você vai guiando a Kiara e a Gary né e aí você olha ao redor cara no oceano tá de boa no oceano astral Krakens Abolets uns povos bizarros assim outros navios além do galeão todos estão convergindo no mesmo ponto indo pra mesma direção que vocês estão indo no oceano A CIDADE NO BRASIL